Olá, rubro-negros pelo mundo, quem fala aqui é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre a história do clássico Flamengo e São Paulo, sobre a minha perspectiva. Roda a vinheta! Flamengo! Antes de começar esse vídeo, já peço com antecedência para vocês aqui que vocês curtam o vídeo, compartilhe para os seus amigos, faça comentários, me conte um pouquinho aí da história do Flamengo e São Paulo aqui na sua perspectiva também, que você se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos diários. Vamos lá, pessoal, Flá História! Quero falar um pouquinho sobre o clássico Flamengo e São Paulo. Nós estamos na véspera aí da, entre aspas, decisão do Campeonato Brasileiro de 2020, Flamengo e São Paulo no Monombri, a ansiedade lá em cima, o Natal chega, mas não chega quinta-feira. E aí eu resolvi fazer esse vídeo dividindo um pouco aí de Flamengo e São Paulo, que eu guardo na memória, Flamengo e São Paulo, jogos do Flamengo e São Paulo, que eu gostei muito de assistir e que me trouxeram muitas alegrias, tá? O primeiro, eu queria falar do primeiro Flamengo e São Paulo que eu tenho memória, né? Esse jogo é de 1982, tá? Em 82 eu tinha de 7 para 8 anos. Para quem não sabe, eu morava no Rio de Janeiro e antigamente não se passava todo jogo na televisão. E os jogos que eram realizados no próprio estado não passavam na TV. A TV Globo, ela passava os jogos do Campeonato Brasileiro, mas geralmente somente para jogos que ocorriam fora do Rio de Janeiro e assim, consequentemente, nos outros estados. Então, como é que a gente fazia para ver o jogo? Eu ia no Maracanã, ouvia pelo rádio e no domingo, 10 horas da noite, a TVE passava todos os jogos do Flamengo na íntegra. Então, assim, ouvia na hora do jogo pelo rádio e via o jogo pela TV, na TVE, lá 10, 11 horas da noite, se eu não me engano, era tarde. E aí, o primeiro jogo foi, em 1982, com o Flamengo e São Paulo no Maracanã. O que aconteceu? Estreia do Campeonato Brasileiro, o time campeão do mundo estreava ali na temporada. E, curiosamente, o Flamengo dormiu no primeiro tempo, acabou o primeiro tempo 2x0 para o São Paulo, dois gols de Serginho. E aí, o time volta, o Zicão volta na toda, e aí o Flamengo consegue virar esse jogo para 3x2. Gol de Zico, Andrade e Zico, um golaço de cabeça, sacramentando aí a minha primeira experiência com o Flamengo e São Paulo, com o Flamengo sendo o vencedor do jogo. Zico! Zico! Zico número 10! Numa tabela muito boa com o Lico! Você está revendo o primeiro gol do Flamengo no Campeonato Brasileiro! Muito ruim, o cruzamento voltou com o Adilho, e agora Adilho, capricha! Zico! Andrade! E o gol! Olha o Lico chegando! Júnior! Capricha no cruzamento do Júnior, põe na cabeça do Zico e o gol! E o legal também, que além desse primeiro jogo que eu vi, o Flamengo e São Paulo, o jogo da volta também foi sensacional. O Flamengo ganhou no Morumbi de 4x3. O São Paulo de novo saiu na frente, e o Flamengo com uma atuação maravilhosa, fez 4x1 no São Paulo, e só no final do jogo tomou mais dois gols lá no apagar das luzes do Morumbi. Então... Daí o Flamengo. Zico, boa bola para o Zico. Fugiu o Adilho, olha o perigo. O Nunes pela direita, vai fazer! Gol! Do Flamengo! Do Flamengo, Nunes! Olha aí. Uma descida ali, olha o segundo, pintando o gol! Gol! Do Flamengo, Lico! Descendo bem pela ponta direita, Nunes, cruzamento forte, olha o Tita, gol aberto, bateu! Gol! Do Flamengo, Tita! Vai para a grande área. Lançamento para o Zico, perfeito, olha o gol! Do laço, do laço, do laço! Zico para o Flamengo! Esse Flamengo da década de 80 realmente era emocionante, totalmente encantador de se ver. Era um Flamengo inspirador, que só trazia alegria para todo torcedor. O segundo jogo que vem na minha memória é um jogo que talvez esteja na memória de muita gente. Campeonato Brasileiro de 2009. Flamengo e São Paulo, o Flamengo no inicinho da arrancada dele, que culminou o título, e aí, de novo, São Paulo abre o marcador. E aí tem um pênalti, né? Quem vai bater? Quem vai bater? Peticovic. E aí ele bate o pênalti e perde. Rogério, esse aí ele vai lá no cantinho e pega. Rogério no gol, Peticovic na bola. Vai partir para bater de pé direito. Já está autorizado. Partiu o Peticovic. Bateu! Rogério! O Bandeira mandou voltar. O Bandeira mandou voltar. O Rogério tinha se adiantado. O juiz manda voltar. E aí, surpreendendo todo mundo, quando o Peticovic faz aquele golaço, né, de cavadinha, enganando o Rogério Senni, abrindo para cá. Ansiosíssimo, vai pegar de novo. O Peticovic vai mudar o canto. Chutou no canto esquerdo, o Rogério pegou. Experiência. Sobra para os dois. Partiu de novo o Peticovic. Peticovic, de pé direito. Gol! Peticovic, do Flamengo. E aí, o Flamengo cresceu no jogo, né, foi atacando e no jogo, um gol de Zé Roberto, ganha de 2 a 1, sendo um dos jogos icônicos aí, da maravilhosa conquista de 2009. Olha que boa bola do Peticovic, chegou na cara do gol! Zé Roberto do Flamengo! Aí você pode me perguntar, ah, Cícero, você viu algum Flamengo em São Paulo ao vivo? Eu vi sim. Nem vou botar os gols nesse jogo, porque eu não gosto muito dele. O Flamengo em São Paulo que eu vi ao vivo foi em 87, a estreia de novo do campeonato, como em 82. Então o Flamengo dá sorte quando estreia com São Paulo e esse jogo foi um jogo muito interessante porque o Flamengo teve problemas com o lateral direito, o Leonardo ainda não estava integrado ao grupo do Flamengo e aí se colocou na lateral esquerda o Aldair, que também era um garoto, né, de um das bases, que viria a ser aí o nosso grande zagueiro da seleção brasileira, campeão do mundo de 94. e aí foi um jogo muito confuso, o Flamengo perdeu muitos gols, né, pra vocês terem uma ideia, o ataque do Flamengo tinha aí o Quita, que era um centroavante, que foi contratado na Internacional do Ribeiro, Nunes jogando juntos com o Zico, enfim, o Flamengo perdeu uns caminhões de gols e aí nos contra-ataques em cima do Aldair, o Miller fez dois gols e acabou o São Paulo ganhando 2x0 do Flamengo, né, o Aldair saindo muito vaiado do jogo, o Aldair, ele até não conseguiu evoluir muito no Campeonato 87 em função desse primeiro jogo que ficou marcado muito negativamente, mas no final o Flamengo perdeu mas foi campeão, né, um outro jogo que vem na memória foi o seguinte, vamos lembrar de jogos entre Flamengo e São Paulo que deram títulos ao Flamengo e sim, 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 eles existiram, né, um que também é muito marcante pra mim foi a final da Copa Ouro, né, uma competição que a Comebol lançou aí em determinado tempo, uma competição oficial da Comebol, foram o Flamengo e São Paulo pra final, né, e aí numa atuação fabulosa do Anjo Louro da Gávea, o Sávio, ele conseguiu é, é, fazer o primeiro de pênalti, um pênalti sofrido pelo Mancuso que jogaram no Flamengo, ele fez o primeiro, depois o São Paulo empatou, mas em duas arrancadas sensacionais do nosso cracão da Gávea, eu sabe, a gente acabou ganhando de 3 a 1. e se segura na cadeira que o Flamengo vem vindo, o Luminense é do Flamengo! E agora é o Sávio no olho no lance do Flamengo! E levando a primeira taça aí sobre o São Paulo, se eu não me engano, foi em 1996, né, o Flamengo ganhou essa taça aí, uma atuação excepcional do nosso Sávio. O outro título que o Flamengo ganhou em cima do São Paulo foi a Copa dos Campeões Mundiais, né, a Copa dos Campeões Mundiais realizada em 1997, era um campeonato patrocinado pelo SBT realizado pela CBF, num torneio entre os 4 campeões mundiais da época, né, até 97, que eram apenas Santos, Grêmio, Flamengo e São Paulo, né, veja bem, Palmeiras não participava desse campeonato e nem ninguém reclamava, porque o Palmeiras não tem mundial, né, de verdade. Então, os 4 times se enfrentavam em jogos de todos contra todos e aí, no último jogo, o Flamengo e São Paulo decidiam aí a Copa dos Campeões Mundiais e com o gol do Chuchu, o Iranildo. No final, o Flamengo marca um gol. Jairzinho ficou, tabela perfeita, ela vai, era no primeiro pau, ônibus, no lanço, é do Flamengo! logo no início da partida consegue controlar bem o jogo e o Flamengo ganha por 1x0 se sagrando campeão da Copa, dois campeões mundiais levantando a taça. Mais um título aí no jogo final contra o São Paulo. E para finalizar o vídeo, talvez a taça que esteja mais presente na cabeça das pessoas, a mais recente do Flamengo conquistando em cima de São Paulo. A Copa dos Campeões de 2001, outro torneio nacional oficial da CBF, a Copa dos Campeões reunia aí os ganhadores dos torneios regionais, Rio-São Paulo, Sul-Minas, a Copa do Nordeste, enfim, alguns campeões e aí no final dessa competição foi entre Flamengo e São Paulo. No jogo da ida um jogaço, um jogaço sensacional. O Flamengo que tinha sido campeão estadual com aquele maravilhoso gol de Petkovic na final quando o tricampeonato contra o Vasco. O Flamengo joga muito nesse jogo e ganha o primeiro jogo de 5x3, com uma atuação excepcional do Reinaldo, do Pet, do Edilson fazendo vários gols. E aí, vai para a final com São Paulo podendo perder até de dois gols de diferença. Com dois gols de diferença, o Flamengo perdendo, ele já seria campeão. E aí o Flamengo também, ele tomou o primeiro gol. E aí, pessoal, tem um dos gols mais bonitos de falta na história do Flamengo, o Pet, que tinha acabado de fazer aquele golaço no título estadual. Depois do empate de uma cabeçada do nosso zagueirão Juan, o Pet bate uma falta sensacional e garante o título do Flamengo. Menos de dois minutos do segundo tempo, Juan empata de cabeça. O torcedor rubro-negro não esquece o gol do tricampeonato carioca conquistado há menos de dois meses contra o Vasco. Mesmo assim, Petkovic se encarrega de deixar ainda mais viva a lembrança. Uma cópia perfeita, pontaria perfeita, uma falta, outra falta para fazer vibrar, para entrar para a história. Uma vez mais repetir isso, pois, nada, muito obrigado quem foi comigo. Fazendo 2x1 contra o São Paulo e garantindo essa taça para o Flamengo. O São Paulo até fez dois gols no final, mas o Flamengo com o zagalo consegue levantar essa taça e comemorar lá perante os jogadores de São Paulo mais um título. Este é o Flamengo, campeão dos campeões. Este é um vídeo do nosso FlyStory, dividindo um pouco as minhas memórias com vocês de jogos importantes entre Flamengo e São Paulo que eu vivi na minha vida. Espero que, como nesses outros três exemplos que eu dei, nessa quinta-feira nós mais uma vez estejamos levantando uma taça perante o São Paulo. e conta aqui para mim e para vocês quais foram os jogos entre Flamengo e São Paulo que marcaram a sua história. Conta aqui quais são os seus sentimentos e as suas emoções em relação a esses vídeos. E, por favor, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divulgue para os seus amigos. Não se esqueça também de se inscrever no canal e de ativar o sininho para ter acesso aos nossos vídeos diários. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.